Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rodes e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar para vocês sobre a diferença entre a CB Twist antiga e a CB Twist nova, uma diferença onde eu digo a vocês é espetacular, porque veja só, é porque muita gente pessoal fala o seguinte né, rapaz, não teve nenhuma modificação, quem não olha direitinho né, desde que a CB Twist antiga é quase igual a essa nova que está aqui bem pessoal, muita gente que fala isso aí, com certeza é porque nunca rodou né, essa CB Twist nova, entendeu, porque são muitas as diferenças pessoal, muitas mesmo, outros dizem, não rapaz, tirando a parte do Desagne, é bem parecido que não sei o que, vou comprar uma pecinha aqui, fazer uma atualização, não sei o que, mas veja bem pessoal, é a questão são muitas, entendeu, eu vou falar aqui para vocês né, é uma diferença espetacular né, é uma diferença espetacular né, onde eu achei entre a CB Twist antiga e a CB Twist nova né, então veja só, é muita gente aí né, nos comentários né, coloque aí né, o que vocês acharam aí da minha opinião, não é obrigado a concordar não né, vocês coloquem aí também o ponto de vista né, que vocês acharam né, eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho, só para mostrar para vocês né, qual é essa diferença, e aproveitando o vídeo aí pessoal, se inscreva no canal e deixe o like, ó pessoal, vou passar aqui para o outro lado fica melhor de ver, ó, uma das coisas bem importante aqui, que eu vejo, é aqui ó, o amortecedor, tá vendo, ó, vermelhinho aqui, ó, aqui dá muita maciez pessoal, na CB Twist, entendeu, esse amortecedor vermelhinho, é porque aqui, na posição que tá, não dá para você ver aqui direito, mas subindo aqui, ó, esse amortecedor, ele tem outro pretinho lá em cima, entendeu, então, esse amortecedor aqui da nova CB Twist, ele é duplo, ele tem essas duas molas pessoal, isso aqui vai dar uma diferença muito grande para moto, veja que o fundo da CB Twist, nova, como essa que você tá vendo aqui, ó, veja que o fundo é alto, ó, fica bem alto, e o da CB Antiga, ela fica mais baixa, ela não tem essa mesma altura assim, entendeu, parecendo a moto, é, com ar de esportiva, entendeu, entendeu, e aí, a maciez, né, da motoca, é o que entra em cena, né, então, essa maciez aí, da CB Twist, onde eu falo a vocês todo dia, é a respeito disso pessoal, muita gente, é, tem me perguntado o seguinte, né, se a CB Twist, no caso, ela, é dura, né, principalmente aquelas pessoas que tem a CB Twist Antiga, né, que me param, me perguntam, se realmente, eles ficam duvidando, né, se essa CB Twist é macia, né, então, na cabeça deles, é, é uma moto dura, por quê? Por que a CB Twist Antiga, pessoal? É, realmente, entendeu, é, o seu amortecedor traseiro, ele não é duplo, igual a CB Twist Nova, então, ele é duro mesmo, entendeu, então, a pessoa que já rodou a CB Twist Antiga, quando ele roda essa daqui, ele sente na hora a diferença pessoal, entendeu, essa aqui na rua, é muito macia pessoal, até eu gosto de comparar, para as pessoas terem uma ideia, né, é, no caso, uma bróis, que a bróis é macia, e eu tinha uma bróis, entendeu, então, eu posso falar, porque eu tinha uma bróis, e da bróis, eu passei para essa moto aqui, pessoal, então, o que é que acontece, é, a bróis, até em altas velocidades aqui, por exemplo, quando você está aqui na moto, aí sim, ela é macia para qualquer coisa, mas, por exemplo, abaixo de 40 km por hora, entendeu, essa moto aqui, ela se torna mais macia do que a bróis, talvez seja porque, o banco, né, o banco dessa moto aqui é mais largo, não sei, sabe, explicar direito assim, qual seria realmente o motivo, a única coisa que eu posso falar para vocês, é o seguinte, é que essa moto, com a velocidade, é, inferior a 40 km por hora, como é que eu estou agora, aí, a 29 km, né, então, ela é, é bastante macia, entendeu, então, uma da diferença, pessoal, espetacular, entre a, é, a CB Twist antiga, e essa aqui, é o amortecedor, entendeu, porque o amortecedor dessa aqui é muito macia, entendeu, quem quiser comprovar o que eu estou falando, é que rodou apenas a CB Twist antiga, pega uma dessa daqui, né, dessa CB Twist nova, dê uma volta aqui na rua, olha aqui, como eu estou rodando aqui, você não sente o paralepípto não, entendeu, é muito macia, pessoal, e aí vocês vão me dizer depois, se é verdade, ou se não é verdade, entendeu, então, pessoal, eu vou ficando pela aqui, né, até o próximo vídeo, Feliz Natal a todos aí, e próspero ano novo, pessoal, fui! Feliz Natal a todos aí, Feliz Natal a todos aí,